É tão gostoso ver uma interpretação tão suave, tão gostosa. Voltei num tempo aí, que tinha o Dick Farne, que você deve ter sido até fã dele, né? Gravei um disco em homenagem a ele. Em homenagem a ele, né? Essa música, ele também não gravou essa música? Não, essa música, eu escutava essa música bem pequenininho. Quem gravou essa música foi um cantor chamado Orlando Corrêa. Orlando Corrêa, né? E essa música é do Altamiro Carrilho. Nossa, grande Altamiro. E com um radialista que tinha lá do Rio de Janeiro, chamado Átila Nunes. Nossa, que beleza de mim. Tempão. Por aí vocês já viram a minha idade, né? Porque eu sou bem novinho. Você sabe que eu estou fazendo uns espetáculos para o interior aí, e eu falo assim, tem dois padres na minha terra que eu não posso deixar de falar deles. Até por uma questão de história. Um deles é o padre Eugênio. O padre Eugênio viveu até os 100 anos de idade. Quando ele fez 100 anos de idade, estava velhinho já, eles trouxeram ele para São Paulo, e ele veio falecer aqui na Igreja da Saúde. Mas ele é um padre que eu tinha um carinho por ele danado e tal. E eu falo assim no espetáculo, eu estou falando desse padre porque foi esse padre que há 63 anos atrás me batizou. Aí eu digo assim, fui batizado com 10. Aí o pessoal vai ficar assim. Ele ia ficar contando. E tem um outro padre na minha terra que eu conto também, que era viciado em baralho. Viciado na carta, em jogo de truco. Seis mil, sapicado, lazareta, reboque de igreja velha. Padre Mário. Era viciado em jogo de baralho. Ele passava assim, tinha quatro caboclo embaixo de uma mangueira, jogando baralho, sem camisa. Ei, menino, posso jogar um truquinho aí? Cadê o padre Mário? Vamos chegar. Todo mundo adorava ele. E ele jogava lá. Aquele truquinho e tal. Mas ele era tão viciado no jogo de carta que no domingo, para dar a hóstia, ele falava assim, toma a tua, toma a tua, toma a tua. Essa questão de idade atualmente é meio complicada. Você tenta contornar as coisas, mas não tem jeito. Tem umas revistas que entregam a idade da gente. Então, quer dizer, eu parto de dizer para vocês que eu não estou tão longe dele, porque eu tenho 62. Maravilhoso. Nossa Senhora. Olha aí. E já que nós estamos para os anos de idade, tinha um quadro da PRK30. PRK30 era um programa de rádio com o Lauro Borges e Castro Barbosa, do passado. E eles faziam muito Moro, imitavam muito e tal. E o rádio dá para você imaginar, é bonito, viajar com a interpretação dos artistas. Então, na televisão não dá muito. Tirando o Chico Anílio, que é uma... A sumidade para fazer tipos é difícil. Mas o Lauro Borges e Castro Barbosa tinham um quadro sobre idade, que era um programa de auditório, onde ganhava o prêmio, ou acabou com o mais velho. Aquele que... Como é que ele fez para durar tanto tempo? Era um concurso de velho lá. Aí, um deles era locutor, chamava e o outro fazia o velho. Porque ele fazia todas as vozes, né? Vamos chamar aqui o senhor Antônio da Cruz. Ele era um locutor português, né? Aí, vinha um velhinho lá, bem velhinho, e fazia... O senhor aí, o que levou o senhor a durar tanto tempo? Perguntava para ele. Bom, eu fui um homem que... Sempre fui muito regrado na minha vida. Eu nunca bebi nada... Bebida alcoólica, né? Nunca fumei cigarro, tabaco, essas coisas. Dormia cedo. Nunca fui muito mulherengo, tal. Muito bom. Que beleza. Que idade você tem? Eu estou com 82. Eu estou... Sai, eu vou de palma pra ele. Aí, saia aquele lá, entrava outro. E o senhor aí? O que é que levou o senhor a durar tanto tempo? Bom, eu fui mais ou menos parecido com esse aí. Eu nunca fui um homem de orgia. Sempre comia muito bem. Comia verdura, tomava suco de laranja, essas coisas. Dormia cedo, dormia 8 horas. Fazia ginástica e tal. Muito bem. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 84. Aí, rapaz, entrou um veinho, quase não podia andar, né? Ficou bem galinha, assim. Aí, e o senhor aí? Ajuda ele aí. Ajuda aí. E o senhor? O que fez o senhor durar tanto tempo? Pô, eu... Eu fui completamente diferente desses aí. Eu sempre fui um caboclo mulherinho. Quase não dormia. Era muito bohênio. Tomar a pinga de tudo quanto é jeito. Fumar maconha, qualquer coisa. Eu dormia muito pouco. Não comia nada. Estamos aqui com um caso indiferente. Olha aí, que coisa interessante. E quantos anos eu só tenho? 42. Você se aproveitou pra caramba. É lógico. Isso é Lauro Voz, de Castro Barbosa. Ele vai lembrar desses caboclo, né, Emílio? Isso é ótimo. Vou cantar mais um pouco? Vou cantar. O que você quer cantar agora? Vamos cantar. Agora vamos fazer uma música do Evaldo Gouveia, do Joi Amorim, que também faz parte do meu repertório. Acho que milhões de pessoas gravaram essa música. Eu também gravei. É lógico. Se chama Brigas, né? Pode cantar de perto? Vamos lá. Vamos lá. Com prazer. Vamos lá. Emílio Santiago pra vocês. Vejam só, que tolice nós dois brigamos tanto assim. Se depois fomos nós outra vez. Trocar de bem no fim. Para que não tratamos o amor? Não sei o que trata lá. Para que se essa gente o que quer É ver nossa separação? Se o amor em momentos assim morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê E quem morreu Foi eu que foi você Pois se não morre Estamos sós Morremos nós Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor em momentos assim morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê Eu sei que quem morreu Foi eu que foi você Foi eu que foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Eu sei que foi você Eu sei que é o amor Por coisas tão amor Obrigado.